A empresa chinesa IAP Automotive Systems, fornecedora de componentes automotivos, será a primeira sistemista a formalizar instalação no Rio Grande do Sul após o investimento de R$ 1,4 bilhão da General Motors em Gravataí. Em reunião nesta semana com o governador José Ivo Sartori, o diretor-geral da empresa Para o Brasil, Kian Zen, confirmou a decisão. É a decorrência, aquilo que nós falamos sempre, a relação ganha-ganha de atração de investimentos aqui no Estado e mais do que isso, também usufruindo desse novo molde do fundo OPEM, porque eles estarão aqui no Estado, mas não obrigatoriamente dentro do complexo da GM. Neste caso, ela vai se instalar fora e estará no Rio Grande do Sul, podendo fornecer para a GM e, eventualmente, para algum outro, para alguma outra montadora, alguma outra empresa que possa necessitar os seus produtos. A inauguração da planta produtiva está prevista para julho de 2018, com o início da produção em 2019. O investimento será de cerca de R$ 80 milhões, com a expectativa de geração de 110 empregos diretos. Transcrição e Reis Reis Legenda por Sônia Ruberti